Nestes poucos segundos falarei daqui para voltar a evocar a memória de alguém que foi objeto de um voto de pesar desta mesma Assembleia ontem, porque temos a obrigação, quando batemos o Estado da Nação, de falar dos grandes que pensaram o nosso país e um desses foi certamente o professor José Matosso. Muita gente conhece o nome do seu livro, um nome menos grandiloquente do que chamarmos a este debate, um debate do Estado da Nação, que é simplesmente identificação de um país. Menos lembrarão que esse livro é feito de dois volumes. O primeiro chama-se Oposição. Fala da diferença entre o Norte Cristão e o Sul Árabe, entre as montanhas e as planícies. Tem que terminar, Sr. Deputado. E fala, o segundo, de composição. E menos ainda sabem que esse livro, falando da história da fundação da nossa nacionalidade, começa pela análise de resultados eleitorais da atualidade, na época em que ele foi escrito. Significa isto que aquilo de que é feito Portugal é de identidade e diferença. É esse o primeiro capítulo do livro. Muito obrigado, Sr. Deputado. Significa isso que apenas estão contra a formação desta nação aqueles que recusam a capacidade que ela teve sempre de misturar povos diferentes. Antes, judeus, cristãos e muçulmanos. Hoje, aqueles que recusam que no Portugal da manhã e do Portugal da manhã farão parte nepaleses, paquistaneses, ucranianos, brasileiros e cabo-verdianos. Muito obrigado, Sr. Deputado. E esses mesmos são os únicos que não sabem, nunca souberam e nunca saberão entender o verdadeiro espírito deste país. Muito obrigado. 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 Obrigado.